E galera, chegamos ao tão esperado momento da skin top 1 do vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o meu ranking de top 10 skins favoritas no CSGO. Esse ranking reflete totalmente aí no meu gosto pessoal, não tem necessariamente a ver com raridade ou preço das skins. É óbvio que nós vamos ter aqui uma das skins mais caras aí de todas no CSGO. E eu espero que vocês curtam esse estilo de vídeo, eu acho que vocês gostam bastante de vídeos de skins aqui no canal. Então eu vou fazer um desafio aí com vocês, vamos tentar colocar aí embaixo nesse vídeo 10 mil likes pra eu continuar essa série de top 10. E aí no próximo vídeo eu posso fazer um top 10 diferente, sei lá, top 10 skins baratas aí que eu gosto bastante. Tenho a série agora montando inventários também que eu fiz pra vocês aí, um vídeo muito top. Posso montar aí uma série de inventário com as skins que eu mais gosto, sei lá, o que vocês acham? Deixa aí umas sugestões aí nos comentários. E galera, antes da gente passar aí para o vídeo, para o top 10, eu vou pegar uma skin aqui agora pra fazer um sorteio pra vocês nesse vídeo aqui, mano. Pra você participar do sorteio é só tá me seguindo no Insta e no Twitter e comentar aí embaixo o seu arroba de cada uma das redes sociais, beleza? Vamos pegar agora esse skin, vai demorar um minuto pra gente conseguir esse skin. Vamos colocar as nossas mãos nela e aí vocês vão descobrir qual vai ser a skin do sorteio. Pessoal, tô no CSGO.net, vou começar no site aqui gastando os meus bônus points, aqui a gente pode abrir de graça. Vamos ver se a primeira skin que sai já é uma skin legal e pra gente fazer sorteio. Olha a Tailon Life, não caiu, não caiu na Tailon. Vou terminar de gastar aqui esses pontinhos bônus, vamos ver o que vai cair na caixa do QNES. Malandrão, ó, passou uma Empress, M4A4 Hellfire, M4A4 Griffin. Eu não vou sortear essa arma aqui porque já tá rolando no canal um sorteio onde vai essa arma aqui junto com todas as outras skins do inventário. Então vamos abrir aqui as caixas semanais que são um pouquinho mais caras, tá? As duas mais caras aí que são as caixas aí dessa semana. Quando parar numa skin boa, numa skin que eu acho bonita, decente pra gente fazer o sorteio, vou escolher ela, beleza? Ó, vamos aqui na caixa de 11 dólares, vamos ver se cai alguma coisa, P90 Emerald Dragon AK-47 Safety Net. Eu gosto muito dessa AK-47, eu acho ela muito braba, muito bonita, então essa daqui vai ser a arma que a gente vai sortear no vídeo de hoje, beleza? Daqui 24 horas eu vou fixar um comentário aleatório e esse cara vai ganhar. Eu vou entrar em contato com ele nas redes sociais, claro que eu vou seguir ele e vou ver se ele tá me seguindo também, né? Se ele não tiver me seguindo, eu sorteio outra pessoa, se ele tiver me seguindo, tiver tudo certo, eu vou mandar lá uma DM pra ele e ele responde com o trade link e eu envio essa AK Safety Net. Eu vou dar uma inspecionada nessa arma no inventário, só quero explicar pra vocês rapidão como faz pra depositar aqui no CSGO Net. Usando o código login3 você tem 25% de bônus, você pode pagar também via boleto aqui no G2A, login3 também pra 25 de bônus. E no método padrão você clica aqui e você pode escolher depositar com skins, beleza? Ou então também com cartão de crédito. Tô abrindo o CSGO, a gente vai dar um inspect agora na arma. Está aqui, galera, AK-47, grade de proteção. Eu acho essa skin muito linda porque ela é branca e laranja, dá pra colocar ela aí no inventário branco, montou no inventário branco, alguma coisa assim. Mas essa daqui vai pra vocês, beleza? Então participe aí do sorteio e boa sorte a todo mundo, eu faço sorteios aqui em todos os vídeos que eu tô postando no canal. Vamos começar então com o nosso top 10 de skins, galera. Começando da décima, indo até a primeira, vou falar aí pra vocês quais as skins que eu mais curto. E vamos lá, a primeira skin da lista é nada mais nada menos do que no top 10 aí, uma Carambit Fade Pink, galera. Essa Carambit Fade Pink é uma versão especial onde ela tem 90% de rosa, 5% de roxo e 5% de amarelo. Acho que é isso, 95, 5% que os caras falam. O que que tem de tão especial nessa Carambit Fade? Eu já tive uma dessa, já tive a sorte de retirar de um site uma Carambit e ela ser pink. Eu vendi com muito, muito, muito overpay. O cara pagou muito mais do que se fosse uma Carambit normal, né, Fade. E vocês estão vendo aí na tela, dá pra ver o Yellow Chip. O que que é o Yellow Chip que os caras falam? É tipo assim, uma partezinha ali da skin, bem em cima da arma, você consegue ver ali um pedacinho amarelo aqui. E é isso que faz essa Carambit ser muito, muito, muito rara. Então tá aí no meu top 10, Carambit Fade Pink com Yellow Chip. Em nono colocado aqui na nossa lista, é um item que eu gosto bastante, galera. Uma skin que é bem famosa e ela é a concorrente direta da Dragon Lore. Então em nono colocado nós temos a WP Medusa, galera. Essa daqui é uma Medusa normal. Eu tenho ela há muito tempo, porque ela tem um float muito baixo. E existe uma versão especial da Medusa, que o editor vai colocar aí na tela, que é a Medusa Verde, né. É uma Medusa que não se encontra muito, ela é muito rara. Um dia eu quero tentar pegar uma dessa. Mas por enquanto eu tô muito feliz com essa Medusa aqui, que já é uma skin sensacional. O valor dela só vem subindo, só vem crescendo. E é uma skin que eu gosto muito, 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 de verdade. No lugar de número 8, eu vou colocar aqui uma skin nova da última operação lançada, que é a Shattered Web. E essa K47 aqui é muito bonita, galera. A K47 Lotus Selvagem, ou em inglês, Wild Lotus. Cara, essa K47 tá sensacional. Eu quero muito, muito, muito conseguir uma dela. O preço dela só vem subindo e subindo e subindo. E é simplesmente uma arma maravilhosa, né. Não tem como negar que... Acho que essa daqui é a K47 mais bonita já criada no CSGO. Pra mim ela é mais bonita ainda, porque a Fire Serpent tá de parabéns demais nessa skin aqui. Em sétimo lugar, eu quis colocar aqui uma skin diferente, que é bem rara também você não ver todos os dias aí jogando CSGO competitivo, que são as minhas luvas Pandora. Muita gente gosta de falar bem dessa luva aqui, né. Falar que é uma luva muito bonita, que é uma luva muito top. Essa é uma luva bem cara, é uma das luvas mais caras que tem. E ela combina demais, demais, demais com qualquer faca que seja aí safira. Qualquer faca safira fica linda aqui junto com essa arma. Então, ela é muito, muito, muito boa. Essa arma não, né. Essa skin de luva que, mano, é uma skin muito foda. Revolucionou demais as luvas aí. Quando elas chegaram, mano, trocou tudo como funcionava no CSGO. E a gente pode combinar luva com faca, fazer combinações. E é por isso que essa luva aqui, ela é tão especial, porque eu amo muito, muito, muito as facas aí safira. E pra mim, sem uma luva Pandora, a faca safira não é nada. Tá ligado? Simplesmente. Agora, em número 6, uma arma muito, muito, muito linda. Também adicionada agora na nova operação. Nada mais, nada menos do que a WP Príncipe, galera. Essa arma aqui, essa WP Príncipe, ela tá muito linda. Eu quero, quero, quero muito ela. É a skin que eu acho que eu mais quero no momento, tá ligado? É a skin que eu quero pegar mais rápido possível. Não precisa nem ser Factory New. Eu quero muito ela, mano. Muito, muito, muito. Já prosseguindo pra próxima arma que tá aí no top 5, nada mais, nada menos do que a nova, a WP Gungnir. Pessoal, essa AWP aqui, ela tá linda. Ela tá linda. Essa daqui, eu quero a Factory New dela. Não me contento com menos. E eu quero ela urgente também, logo depois da Príncipe. Essa daqui pra mim tem que ser Factory New, tá ligado? Muito, muito, muito foda. Eu gostei demais. E vocês, o que vocês acharam dessas três novas armas que eles lançaram? A AK-47, Wild Lotus, a WP Príncipe e a WP Gungnir. Comenta aí embaixo pra mim. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber qual arma que eu tenho que comprar logo, mano. Eu tenho gente aí que conseguiu a WP Príncipe, conseguiu a WP Gungnir. Estão me oferecendo. Posso comprar uma delas. Tá bem cara, tá. Mas, acho que vale a pena, né? E agora, em quarto lugar, a skin que eu coloquei aqui é uma das minhas favoritas. Eu queria ter colocado ela em primeiro. Porém, eu parei pra pensar um pouco e não é a minha skin favorita do CSGO. Em posição número 4, está aqui na tela, Howl Factory New Start Track. Essa arma aqui, que eu coleciono há bastante tempo. Eu tenho ela no meu inventário, realmente, já faz muito tempo. E eu amo de paixão essa Howl. Essa aqui, eu não troco, eu não vendo, eu não empresto. Não mexe, ninguém pega. Eu já tive outra igualzinha a essa, sem o adesivo. E eu queria que essa daqui tivesse um adesivo mais caro. Um iBuy Power rolo. Mas, eu não sou muito a favor de colar iBuy Power e nem Titan rolo. Porque, o preço da arma final, vai perder um pouco. O preço do adesivo, comparado com o preço da arma, vai perder um pouco. E eu não sou de ficar colando adesivo. Já tive, já tive. Já vendi, vendi. Mas, hoje em dia, eu não coleciono adesivos. E eu tô focado, realmente, nas skins de armas. E essa aqui é o top 4, então. M44, Howl Factory New Start Track. E agora, chegamos ao top 3, finalmente, pessoal. Top 3 skins, agora vocês vão ver aqui as minhas skins favoritas de todos os tempos. Começando por uma skin que eu tenho, que é minha, e tá aqui no meu inventário. E vocês já me viram jogar muito, muito, muito com essa skin aqui. Além da área, Carambit Doppler Ruby. Por que que eu coloquei a Carambit Ruby? Vocês sabem que eu tenho algumas facas raras da coleção Doppler. Que eu tenho M9, que eu tenho Carambit, que eu tenho Butterfly. Só que, a primeira faca que eu me apaixonei, que eu me encantei, foi a Carambit Ruby. Eu acredito que, entre as Dopplers raras, essa daqui foi a primeira que eu adquiri. E, até hoje, ela continua sendo a minha favorita. Eu gosto muito dessa arma, mano. Não tem como discutir. Eu não gosto da Carambit Ruby, simplesmente, porque ela é linda, maravilhosa. Enfim, tem mais um motivo que eu gosto muito da Carambit Ruby. E é o seguinte, quando você tá com a Howl na mão, uma luva vermelha também. E aí, você puxa a Carambit Ruby. Carambit Ruby, meu parceiro, isso aqui é ostentação nível 1000. É ostentação nível 1000. O inventário vermelho, a cor vermelha no inventário, mano, pra mim é a melhor. Porque, por exemplo, se você tá com uma faca safira roxa, né? Não tem tantas armas que vão combinar muito com a arma roxa. Não tem muitas armas roxas. Agora, a arma vermelha, né? A faca aqui, na cor vermelha, combina com tudo. E é por isso que eu coloquei a Carambit Ruby aí no meu top 3. E chegamos ao top 2, pessoal. Eu pensei muito em colocar esse skin no top 1, porque eu amo ela. Eu nunca tive essa arma. Em 2020, o meu foco vai ser conseguir comprar uma dessa aqui. Que é nada mais ou nada menos do que a Alp Dragon Lore Souvenir, galera. O que é que tem de tão especial na Alp Dragon Lore Souvenir? Mano, é uma das armas mais caras do CSGO. Ela veio com 4 adesivos muito fodas. E são adesivos de times, né? São 2 times de pro players que estão aí se enfrentando em uma partida do Major, se eu não me engano. Sei lá, ou de um campeonato muito grande. No caso, essa arma aí do ESL. Enfim, tem o adesivo do campeonato. E tem o adesivo do MVP. Que é o player que mais se destacou naquela partida competitiva. Onde a Souvenir foi dropada aleatoriamente para um player. Eu não sou muito entendedor de como é dropada a Souvenir e tal. Mas acho que eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Inclusive, de onde vem as AWP, esse Dragon Lore Souvenir. Só posso dizer o seguinte. Essa arma é raríssima. E meu sonho é ter uma Alp Souvenir dessa. Pode ter o adesivo do Fallen. Que tal? Olha só, ia ser muito louco. Não precisa. Seno Souvenir, Factory New ou não. Eu quero ir para 2020. O meu foco é conseguir uma dessa. E galera, chegamos ao tão esperado momento da skin top 1 do vídeo de hoje. Quero lembrar todo mundo para checar aí embaixo se o like está marcado. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Eu faço um monte de live aqui no YouTube. E posto vídeo todos os dias de CS. E chegou o grande momento de vocês conhecerem a minha skin dos sonhos. A skin que eu mais desejo colocar no inventário. Checa só essa faca, mano. Essa daqui é uma Karambit Casey Hardened Blue Jam. Nada mais a dar menos do que uma Blue Jam quase 100%. Vocês vão ver aí quando o cara fica parado. Olha que brutalidade de faca, galera. Olha essa faca. Que negócio sensacional, mano. Karambit Blue Jam. Mano, pode falar que existe outra. Tailor Blue Jam. Sei lá. Para mim, a Karambit Blue Jam é a mais foda de todas. Olha essa arma, velho. Olha essa arma aqui, cara. O bagulho é 100% azul, mano. Não tenho o que dizer. Não tenho um problema. Eu tenho uma Blue Jam. Vou mostrar para vocês minha Blue Jam aqui, vai. Bom, eu tenho essa Blue Jam aqui, galera. Que é uma Bowie Aquecimento de Aço. Eu já acho ela linda. Não é 100%. Longe de ser. Na Bowie nem tem como ter 100%, eu acho. Porque é uma faca muito grande. Mas, cara, sério. Karambit Blue Jam é meu sonho, galera. Essa skin, eu não sei nem dizer o preço dela, velho. É tipo 100 mil dólares, tá ligado? A minha skin é muito mais barata. Não sei dizer o preço também. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado aí sobre facas Blue Jam, deixem nos comentários aí para mim. Mas, mano, sinceramente. A Karambit Blue Jam é a faca top 1. É a skin top 1 do meu inventário. Pode falar de qualquer outra. Pode falar M9 Crimson Web. Pode falar qualquer outra skin que existe aí. Não ganha. Não ganha para mim. A Karambit Blue Jam é a minha skin dos sonhos, sem dúvida. E a arma que eu vou tentar pegar ano que vem junto com a Dragon Lore Souvenir, quem sabe. Me conta aí nos comentários qual é a sua skin dos sonhos. Ou então, pode mandar o seu top 10 aí para mim que eu vou ler. Tamo junto demais. Obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. E continua assistindo aí um vídeo do canal. Tem vários vídeos bem legais sobre skins que você pode conhecer muito mais. Aprender mais também sobre o mercado de CSGO e como funciona a economia dos itens. E é isso. Então, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!